Stephanie não usava essas roupas há um ano. Estavam esquecidas numa sacola. Até que veio o clique para algo que ela sempre achou o máximo, o desapego. Muitas vezes você pode comprar coisas muito legais desapegando de outras roupas, sabe? Sei lá, você está em um monte de roupa sua que está guardada e você vai fazer o que agora? Você não vai usar. E às vezes você está tão novinha, a gente só pode vender para uma pessoa que vai comprar e vai usar muito mais que você, e você pega o dinheiro e faz outra coisa. A Stephanie é youtuber. Ela faz vídeos sobre cabelos, cacheados e também sobre comportamento. Ela queria mudar o guarda-roupa, ter roupas novas para poder aparecer no canal. E também comprar um computador mais moderno para poder editar os vídeos. Esses foram os estímulos para ela começar a participar dos grupos de desapego das redes sociais. E em um mês e meio, os resultados surpreenderam. Eu consegui vender sete livros, oito peças de roupa, deu mais ou menos uns 300 reais. Então, deu para fazer bastante coisa que eu queria e também guardar dinheiro para comprar para o meu computador. Ela também comprou dois colares por menos da metade do preço. Os grupos que ela participa são do Facebook, mas tem também grupo do desapego no WhatsApp. Esse que a Pamela participa é focado principalmente nas trocas. Nesse grupo, eu vendo as roupas da minha filha, como também compro para ela. Como dizem, a gente economiza bastante, porque lá é grupo de desapego mesmo. Então, a gente vai assim, eu vou trocando e vamos comprando. Essa economista diz que esse tipo de negócio só tende a crescer e ajuda a equilibrar o orçamento. Você vai ter uma possibilidade de realizar uma avaliação daquilo que você consome frente à oferta de troca que você tem no mercado, geralmente no mercado da internet. Pamela só vê vantagens nesse negócio de vender, trocar, o que está ocupando espaço em casa sem proveito. A única coisa que ela não desapega é dos grupos dessas negociações. No dela mesmo, não cabe mais ninguém. Todo mundo quer entrar e nem sempre dá, porque o grupo, igual pelo WhatsApp, já fechou. Não tem como colocar mais. Aí, na medida que um ao outro vai desistindo, vai encaixando as pessoas que a gente indica.